10 de agosto, o primeiro incêndio aqui no Setor Sul, do Parque Estadual de Alagraia, da equipe de Barra do Graça, e a Brigada Aliança da Terra fazendo, executando esse incêndio que foi ocorrido aqui no Gireg, de hoje, de 2019. E é o seguinte, aqui está muito tenso, peço saudade aqui da Fortes Guerreiros, da Barra do Graça, é o Sargento Lúcio, do Lucinho, e o Sargento Paulo Antônio, dos soldados de detalhe, esse aqui é o Rony Clay, da Brigada Aliança, e aquele outro é o Rodolce. Pessoal aí dando sangue aí, para isso não vinha acontecer mais uma vez. Obrigado, sou eu, Araújo, da Aliança da Terra. Obrigado, gente. Hoje, dia 10 de agosto, o primeiro combate aqui no Setor Sul do Parque, do Parque Estadual do Graça. Estou aqui no Parque Estadual do Araguaia, setor Sul do Parque, pessoal aí da Brigada Aliança, e o Corpo de Bombeiro vai estar no Raça, o Núcio do Parque do Araguaia, que tem um apoio aqui no Parque Estadual do Araguaia. Parque Estadual do Araguaia, localizado no município de Novo São Antônio, no centro-oeste do estado. Aqui é o Rony Clay, o combatente da Brigada, que acorre o combate nosso mais de à noite, por causa do desgaste aqui, a gente também usa os assaltadores, e nesse praxe são bem útil no combate de incêndio aqui no parque. Porque é uma área muito tensa, muito plana, então não tem como não apagar durante o dia. Falou o Guerreiro aqui que está falando em Araújo, tem água aqui. O Guerreiro já está com sede, mas está bom então. Falou.